E aí galerinha, Saturno na área com mais um vídeo, e outra vez estamos aqui para continuar os vídeos do bestiário dos excluídos, dessa vez com um dos colossos que eu sei que vocês mais curtem aqui no canal, que é aquele passarão caolho, a finks, então pega o teu almoço, arruma um lugar bem confortável e bora lá pro vídeo. Começando pelas características desse colosso, a aparência dele é de um ganso ou pato gigante, e eu sei, esse colosso tem o nome de finks, então ela deveria ser baseada em uma finks certo? Na teoria sim, mas na prática não, e eu vou explicar isso melhor já já, a altura da finks no jogo seria de 34 metros, o que torna ele um dos maiores colossos que esse jogo já viu, perdendo apenas para o spider e para o malus, e também perdendo para o monkey se ele ficar com os braços levantados, mas isso eu já considero apelação, então não, tu é apenas mediano o monkey, aceita e ponto final. Quanto ao comprimento, eu realmente não achei esse valor em nenhum local, seja nos projetos, no site do nomad, na wiki, em canto algum eu achei um valor como esse, mas a envergadrô da asa dela é bem grande, então com certeza esse valor não seria pequeno, no mínimo ela seria maior do que o spider que tem 21,5 metros e talvez ela chegasse a 30 metros facilmente. Já na vida real, a finks teria 44,2 metros de altura e provavelmente chegaria aos 35 ou quem sabe 40 metros de comprimento ao abrir suas asas, e o nome real dela, o nome que ela tinha no desenvolvimento do jogo, era finks mesmo, assim como o spider, seu outro nome, a da flan, foi um nome criado por fãs que ficou popular com o passar do tempo. A aparência e inspiração da finks, como eu já disse antes, parece ser a de um ganso ou um pato em chamas, já que uma finks mais baseada na mitologia, é mais fina, delicada, tem uma cauda bem mais característica por ser longa e ficar em chamas, além de na maioria das vezes ela tem a aparência de uma ave de rapina, enquanto a nossa finks do shadow tem esse pescoção longo que lembra muito mais o pescoço de um ganso ou algum outro pássaro dessa família, sem contar que a sua cauda é muito pequena e não tem aquela aparência de penas, além dela ser muito mais parruda e muito menos elegante do que uma finks da mitologia, então com certeza esse colosso aqui só tem esse nome de finks por não ser um pássaro em chamas, mas com certeza o seu físico tá bem longe das finks que a gente tá acostumado a ver por aí. No mais ela tem essa forma de um pássaro gigante mesmo, asas bem grandes feitas de pedra que quando abertas tornam esse colosso ainda maior, um pescoço bem grande também em pedra e que lembra muito o formato de um pescoço de ganso, um olho destruído onde brota fogo indicando que talvez a fente tenha lutado contra outro invasor das terras proibidas e por esse invasor possivelmente não ter uma espada ancestral, acabou atacando onde ele achava que iria suster efeito, destruindo assim o olho dela, e por fim ela tem uma pelagem vermelha que cobre as laterais do seu corpo, na ligação da asa com o resto do corpo, e de acordo com os conceitos do tribute, ela também pode ter uma pelagem na parte de trás do seu corpo, local esse onde estaria o seu possível ponto fraco que precisaria ser golpeado para fazer ela cair no chão, por muito tempo se pensou que a localização da arena da fente seria em D3, já que as árvores que apareciam nas poucas imagens originais que temos dela eram bem parecidas com as árvores vistas na arena do bassaran, e o bassaran vive em D3, então caso resolvido né, a fente seria a dona original da arena mas depois com os poderes divinos dos desenvolvedores o bassaran expulsou ela de lá e tomou o local, mais recentemente toda essa teoria foi refutada, já que investigando os arquivos da versão beta PSU do shadow of the colossus, encontraram essas mesmas árvores que aparecem nas imagens da fênix, e lá elas tem o rótulo de I4 e cratera, além das texturas das árvores que estão nessa zona serem bem parecidas com as vistas nas imagens da fênix, o que praticamente confirmou que o local real da sua arena era o quadrante I4 que tem o nome de cratera. E se você ainda não está convencido, as texturas do penhasco e do chão vistas nas imagens das imagens da fênix e nos dados da folha da cratera correspondem completamente as das montanhas beta J4, além de que também existe uma textura de água chamada UD wave que sugere que a cratera originalmente tinha água, e pra quem não sabe, na artbook oficial do jogo é dito que a forma de derrotar esse colosso seria mergulhar ele na água. E bom, o D3 parece ser um dos últimos locais do jogo onde a gente encontraria água grande o bastante para a fênix caber dentro, certo? Quanto a sua estratégia, de acordo com o artbook oficial do jogo, para derrotar a fênix seria preciso fazer ela mergulhar em um lago, e isso significa que Wander provavelmente precisaria jogar ela dentro de um lago, para que dessa forma fosse possível extinguir o fogo dela e assim alcançar o seu sigilo. A agro provavelmente seria fundamental nessa batalha, já que em todas as imagens originais onde a fênix aparece a agro está junto, provavelmente iríamos precisar usar a velocidade dela para desviar dos ataques de fogo da fênix, e conseguir se aproximar o bastante para Wander começar a escalar ela. E sim, a fênix originalmente iria soltar uma baforada de fogo em cima do Wander, e isso foi confirmado na E3 demo de 2005, onde existe um ataque secreto no aveon que tem o nome de sopro do pássaro de fogo. Eu nem preciso dizer quem esse pássaro de fogo seria né? E na animação desse ataque o que acontece é uma rajada de fogo em linha reta, sendo possivelmente um ataque de longo alcance no estilo daquele raio laser do pássaro, que eu mostrei no bestiário anterior, e possivelmente também seria bem parecido com o estilo dessa abaforada aqui que foi implementada no projeto tribute. Além de que a fênix também seria capaz de voar, e isso foi confirmado nos códigos dela encontrados no próprio jogo, onde existe alguns parâmetros chamados fênix fly dist, fênix fly time e fênix landing, sendo um parâmetro para preparar o pouso dela, um parâmetro para definir se ela já pousou ou não, um parâmetro que define o tempo de duração do seu voo, e um parâmetro que define a distância que ela é capaz de voar. Com tudo isso a minha hipótese é que iremos precisar usar a agro para alcançar a fênix enquanto a gente desvia das suas baforadas de fogo, e quem sabe também do seu ataque de vento que tem uma capacidade de soprar o Wander para longe, para então começar a escalar ela pela sua perna, momento esse em que ela começaria a voar baixo, talvez no intuito de derrubar o Wander, e então de alguma forma derrubar ela dentro do lago, talvez fazendo ela cair lá dentro em pleno voo, talvez guiando ela em direção ao lago de alguma outra forma, para aí sim ser capaz de alcançar os seus sigilos e então finalizar ela. Quanto as curiosidades o Wander afirmou em uma entrevista que descartou o conceito da fênix porque o Wander perdia muita saúde toda vez que caia de cima do colosso, e era preciso uma arena extremamente grande para comportar sua batalha. O Eda também afirmou que o jogador teve que evitar as rajadas de vento produzidas pelas asas gigantes desse colosso, voador, mais uma prova de que ela voava e talvez indicasse que ela também iria produzir rajadas de vento bem fortes enquanto estivesse voando. Existem também dois tipos de modelo para fênix em diferentes estágios de desenvolvimento do jogo. Um modelo mais antigo é da época que o Wander utilizava ainda a roupa azul, e nele o pescoço da fênix é muito maior e ela tem muito mais pelo. Enquanto o design mais recente, que é o que nós estamos mais familiarizados, é da época em que o Wander tinha o cabelo vermelho, e nesse design ela tinha o pescoço menor e menos pelo. A música não utilizada do jogo, chamada vozes da terra, provavelmente foi a música de introdução para chegar na arena da fênix. A prova disso é o nome da música no menu de depuração do jogo, que se intitula vulcão. E eu usei essa música em boa parte do vídeo, mas também vou deixar um link para um outro vídeo contendo apenas essa música, caso você queira conferir ela, beleza? Uma entrevista com Fumitu Eda na edição 2 de dezembro de 2005 da Famitsu fala sobre como os colossus de pássaros e aranha já estavam quase prontos. Essa mesma entrevista também conta no artbook oficial do jogo, e por muito tempo as pessoas pensavam que o pássaro citado na entrevista seria o Hoki, mas na verdade era fênix, o que mostra que por muito pouco a gente não teve tanto ela como um spider no jogo final. E bom pessoal por hoje é isso, muito obrigado a todo mundo que tá me assistindo até aqui, como sempre todos vocês são incríveis, eu agradeço de coração por estarem me assistindo até agora. Não esqueçam da meta de likes beleza, 1500 likes pra gente continuar essa série, e a gente se vê no próximo vídeo, então se cuida, bebe muita água e até lá, tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho